Música Depois de um ano de atraso, os apartamentos do Residencial Reserva do Japi, no Retiro, estão sendo entregues neste mês aos compradores. E atraso de apartamentos comprados na planta é mais do comum do que a gente imagina. E o sonho da casa própria pode se tornar um transtorno. O que fazer quando isso acontece com você? Esse é o assunto do seu direito de hoje. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, Beatriz. É mais comum do que a gente imagina, né? Então, quando a gente vai comprar apartamento na planta, tem algum parágrafo que dá o prazo, né? Vai ficar entregue tal dia tal. Mas tem um tempo de tolerância, não tem, doutor? Beatriz, isso é meio padrão. Todas as construtoras colocam uma cláusula nos contratos de que além daquele prazo que ela estipulou, que ela deu para o cliente, para o consumidor, ela teria 180 dias. Além daquele prazo. Mas alguns juízes mantêm esses 180 dias, respeitam, acho que é adequado. Porém, outros juízes entendem que essa cláusula é abusiva. Que ela já tem um prazo, que foi o que ela concedeu, que ela deu ao consumidor. Então, que não seria necessário mais esses 180 dias. Então, tem alguns juízes que entendem que a partir da data que foi estipulada, esses 180 dias não são corretos e consideram nula essa cláusula. E o que fazer quando está atrasado, doutor? Os procedimentos, eu falo assim, a ação judicial é necessária, mas é longa. Então, assim, primeiro o consumidor deve procurar o PROCON. Fazer um grupo, procurar o PROCON, às vezes até o Ministério Público saber o que está acontecendo. Se realmente ver que a coisa está mal e que o judiciário é a última medida, tem que buscar. E cada caso é um caso, Bia, se a pessoa, às vezes a pessoa está morando de aluguel esperando, então teria que ver se esses alugueles já podem ser cobrados na ação. Então, tem cada situação, uma situação que envolve muitas coisas, dano moral e tudo mais. Essa cabe a pergunta do Paulo Chaves, do Parque da Represa. Ele diz assim, comprei meu apartamento e a entrega está atrasada em um ano e seis meses. Me casei, eu e minha esposa estamos morando na casa de parentes com móveis que ganhamos amontoados. Eu posso pedir indenização da construtora? Com certeza, isso é um caso típico, né? A pessoa casou, tem todo aquele sonho, aquela aspiração, aquele desejo de ir para o apartamento dela e tal. E não pode ir, está causando incômodos dos outros parentes, móveis amontoados. Então, é um caso típico que tipifica e implica em dano moral. E ele pode pedir uma indenização e geralmente ganha, doutor? Ganha indenização, pode cobrar multa contratual, porque às vezes eles colocam a multa, Beatriz, só a favor deles. Mas os juízes também estão colocando que essa multa vale a favor do consumidor em caso de deprimento, descumprimento do contrato. Então, normalmente, caracterizando aí uma situação dessa, os juízes dão dano moral, sim. Tá, tem uma pergunta interessante que é da Elaine Cristina, do Engordadouro. Ela comprou um apartamento para investimento, para alocação mesmo. A obra está atrasada no total de 21 meses. Posso entrar na justiça para receber os aluguéis? Então, os alugueres, na minha opinião, entendimento, são devidos àqueles em que a pessoa está morando de aluguel, por causa do atraso. E não assim, porque a expectativa de alugar é só uma expectativa, não é certeza que ela vai conseguir alugar, para investimento. Então, assim, que caracteriza com certeza, já deveria ter sido entregue, não foi você estar morando de aluguel. Então, daí eu cravo que são devidos. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.